Amigos do MG Motos, vou contar uma coisinha para vocês aqui. Estou aqui em Piedade das Gerais, tem um vale chamado Vale da Imaculada Conceição. É uma moradora aqui que ela vê a Nossa Senhora. E ela apareceu aqui pela primeira vez, segundo relatos, em 1987, para três crianças. E dizem aqui que ela aparece até os dias de hoje. Aqui tem uma capelinha pequenininha, um esboço. Aqui tem, parece que um santuáriozinho aqui. É isso aqui, não tem nada mais. Aqui é uma igreja. Aqui está uma foto de Jesus. Esse local está relacionado a essa aparição, a uma pessoa que mora aqui. Nossa Senhora aparece para ela. Ela disse que, Nossa Senhora, aqui tem uma gruta, ponte da misericórdia. Deixa eu entrar aqui na gruta aqui. Aqui em Piedade das Gerais, eu sou cultura religiosa, sou tradição religiosa. E eu não vou deixar de exercer a minha crença, de certa maneira. Aqui em Piedade das Gerais, eu não vou deixar de exercer a minha crença. Então, eram três crianças e uma dessas crianças se chama Marilda, que até hoje aparece para ela. Então, tem muita gente visitando aqui. E a sociedade aqui, eles não tem comércio, eles vivem, tipo, numa troca de mercadorias. Entre eles, o fomento econômico é deles aqui. Aqui é tudo. Tem uma relação com Nossa Senhora. Tem muita imagem, parece que é um museu aqui. Mas bem interessante, né? A gente fala para pensar, cada lugarzinho carrega essa cultura, né? É proibido qualquer tipo de comércio. E a comunidade, ela vive totalmente dessa proibidência divina, né? Assim, todo mundo vive em função de uma partilha. Olha aí, que bacana. É isso aqui, ó. O lugarzinho é só isso daqui. Mais ou menos 90 quilômetros de BH. Aqui está minha flecha de prata, desbravando Minas. Conheça Minas e suas particularidades.